Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio em regime de urgência em discussão única. Projeto de lei número 392 barra 2024 da Autoria do Poder Executivo. Mensagem número 05 barra 2024. Que adere com base no parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Complementar nº 160 de 7 de agosto de 2017 e na cláusula 13ª do convênio ICMS nº 190 de 15 de dezembro de 2017 a concessão de crédito presumido de ICMS disposto no item 2 da parte 1 do anexo 4 e a concessão de diferimento na importação disposto no item 36, parte 1, anexo 6. Todos previstos no decreto nº 48589 de 22 de março de 2023 que aprovou o regulamento do ICMS barra de Minas Gerais. Pendendo os pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação e Controle de Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento de Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Doutor Serginho, deputado Fred Pacheco, Deputado Felipinho Raves. Deputado Guilherme Della Lore. Deputada Verônica Lima. Deputado Vinícius Cozolino. Deputado Vinícius Cozolino. Sra. Presidente, parecer pela constitucionalidade. Sra. Presidente, verificação de votação na CCJ. 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 Tem um, tem dois. Presidente, uma questão de ordem que eu fui setado, fui chamado para dar o parecer, pedi uma deferência da senhora para inverter a pauta, por favor. É discricionário, é vossa excelência. A senhora que está mandando aqui. Aliás, quem manda aqui são as mulheres. Mas está no consenso da casa. Está no consenso. Estou pedindo para o parecer, ué. Senhora Presidente, regimentalmente, depois de pedir verificação, tem que verificar. Mas, mas, já que vossa excelência está presidindo pedindo, numa justa homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o que vossa excelência acordar, eu concordo em deferência a vossa excelência. o que é pedido? Esse é só. O que é pedido? O que é pedido? Obrigado. 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 Senhora Presidente, uma questão de ordem. A gente conseguiu um acordo com o deputado Lúcio Paulo para alterar o parecer originário pela constitucionalidade com emenda na forma de impedir que essas empresas depois também garantam crédito com o Fundo Nacional. Então, constitucionalidade com emenda. E aí o deputado Lúcio Paulo retira o pedido de verificação de quórum dele. Não é isso, deputado? Não precisa inverter a pauta, senhor presidente. O deputado Rosolino deu constitucionalidade com uma emenda aditiva. Eu vou entregar a emenda aditiva a ele. Então, o projeto continua. Eu pedi verificação, porque se não tivesse quórum, ia chegar em mim. Aí eu ia fazer o voto divergente, senhor presidente. Mas já que ele deu o voto, eu não tenho por que pedir a verificação na CCJ. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural. Deputado Valde Seaza. Parecia favorável. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Deputado Anderson Moraes. Deputada Célia Jordão. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Acompanho o parecer da CCJ, fazendo apenas uma ressalva da necessidade do encaminhamento a esta casa, dos resultados que são encontrados através desses benefícios sociais, conforme está previsto na lei 8.445, de que nós precisamos também ter a compreensão dos benefícios da concessão dessas questões em que nós abrimos mão dos benefícios fiscais. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais. Deputado Tange. Senhora Presidente, acompanho o parecer da CCJ, deputado Vinícius Cozolino. Pela Comissão de Orçamento, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Doutor Serginho. Deputado Renato Miranda. Deputado Andrezinho Siciliano. Deputado Vinícius Cozolino. Senhora Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Élica Taquimoto, senhoras e senhores deputados presentes. Vou discutir o projeto de lei 3.092 de 24, de autoria do Poder Executivo, que adere com base no parágrafo oitavo do artigo terceiro da LC 160 de 17, e na cláusula décima terceira do convênio ICMS 190 de 17, a concessão de crédito presumido de ICMS, disposto no item 2 da parte 1 do anexo 4, e a concessão de diferimento na importação disposto no item 36, parte 1, anexo 6, todos previstos no decreto 48.589 de 23, que aprovou o regulamento do ICMS de Minas Gerais. E aí, específico, o deputado Chico Machado, há de lembrar, que a lei original era de produtos cármios, e depois os pescados entraram na mesma lei. Nada contra os pescados, a favor, inclusive, porque entre pescado e carne bovina ou suína, eu prefiro muito mais o pescado. Mas o que eu queria me referir, senhor presidente, é que o Poder Executivo ainda não caiu em si, não acordou ainda. Nós estamos dando por ano 24 bilhões de reais de incentivos fiscais. As contas de 2024 estão em vermelho na ordem de 8,5 bilhões de reais. Estar em vermelho representa dizer que as despesas são maiores que as receitas. O Estado do Rio de Janeiro está longe de ser o campeão brasileiro de geração de emprego. O Estado do Rio de Janeiro está longe de ser aquele Estado que mais tem crescimento na sua renda. O Estado do Rio de Janeiro é um dos penúltimos Estados em crescimento de arrecadação de ICMS. Então, eu pergunto a vossas excelências, qual é o benefício que tem a população fluminense com esse mar de benefícios fiscais? Nenhum. Se a senhora tentar comprar, pode ser na feira, um quilo de salmão está quase na casa dos 100 reais. Se não gostar de salmão, se for um namorado, também está mais de 90. O preço do peixe está no céu. Nem sardinha frita dá mais para comer. a população brasileira e fluminense. E é um alimento de excelência. Alimento de excelência. E as costas do Brasil inteiro tem aí o nosso querido Oceano Atlântico. Bom, esta é a questão primeira de mérito. Vamos na questão de forma. O projeto de lei é constitucional ou não? Se fosse um novo incentivo fiscal, seria inconstitucional. Por quê? Porque a reforma tributária foi sancionada em 21 de dezembro de 2023. Emenda Constitucional 132. e se ela tem a reforma tributária dois méritos, o primeiro é que vai tributar no destino e o segundo mérito é que acaba com a guerra fiscal. Nós estamos aderindo a um decreto de Minas Gerais. Então, por via de consequência, estamos aderindo à guerra fiscal. mas o ICMS ele será extinto em 2032, 31 de dezembro de 2032. Quando ele estiver totalmente extinto, ninguém vai ter dúvida que o benefício fiscal acabou, porque aí terá o IPS que não permite benefício fiscal. mas a reforma tributária criou através do artigo 12 um fundo especial onde a União cacifa ali milhões e milhões de reais para pretensas perdas de quem tinha benefício fiscal e vai deixar de tê-lo. Ora, se é até 2032 não há perda nenhuma. Esse fundo seria nulo. Mas, no artigo 12, lá diz que é para contemplar benefícios fiscais concedidos até 31 de maio de 2023. Hoje é dia 13 de março de 2024. Então, ele é constitucional por quê? Porque ele não está criando um benefício novo, ele está modificando duas leis, três leis existentes, a 8792 de 20, a 9159 de 20 e a 9556 de 22. Então, se é modificação de lei, não é uma lei nova, é uma adaptação ao decreto de Minas Gerais. Mas, é necessário dizer que este tratamento tributário especial, estabelecido em lei por prazo certo e sob condição de ferimento e crédito presumido, não pode ser objeto da compensação do fundo que trata o artigo 12 e seus parágrafos e incisos da emenda constitucional 132 de 21 de dezembro de 2023, que é a reforma tributária. por isso que eu ressalvei com essa emenda. Semana passada travamos essa discussão em outro regime e eu fiz o mesmo. E a CCJ entendeu e incluiu a emenda aditiva. Acontece que quando foi a sanção do governador, o governador vetou a emenda aditiva. quer dizer, o próprio executivo não dá credibilidade ao que faz ao parlamento. Mas, por enquanto, na CCJ a gente está discutindo forma, não está discutindo mérito. Quando chegar a hora de votar o mérito, realmente eu vou consignar o meu voto contrário porque o poder executivo não consignam os acordos que são feitos aqui em plenário. Parece que a base do governo, a sua base de uma maneira geral, acorda e o governador, é claro que ele age orientado pelos seus obsessores, os obsessores pedem para ele votar. eu não estou errando o termo não, estou falando obsessor mesmo, deputado Rosenberg Reis sabe que é obsessor, na igreja que ele fez, tem uma sessão só para afastar os obsessores. Muito obrigado, senhora. Próxima a fazer discussão a deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, nossa Presidenta na sessão de hoje, querida Élica Takimoto, é um prazer vê-la presidir nos trabalhos dessa casa. É sempre importante que nós mulheres também possamos ocupar esses espaços porque já somos tão poucas né, 15 mulheres num universo de 70 homens que a gente possa ocupar também a presidência em momentos não só chaves mas mais rotineiramente mais cotidianamente porque eu acho que esse é um espaço da democracia também, se não tem mulheres essa democracia está falhando então é um prazer enorme vê-la presidir nos trabalhos no dia de hoje. Obrigada. Senhora Presidenta temos em mãos mais uma vez um projeto que garante benefício fiscal num momento em que o Rio de Janeiro deixa de arrecadar pelo menos 20 bilhões ou seja o governo libera que empresas paguem toda uma carga tributária importante e fundamental para arrecadação do Estado e nós não temos em contraposição a esse abismo financeiro orçamentário que estamos enfrentando no Rio de Janeiro não temos qualquer ação por parte do governo que revele um plano para um aumento de arrecadação do Estado então estamos vivendo aqui uma contradição orçamentária ao invés de compreendermos a necessidade de aumentar a arrecadação do Estado estamos dando benefícios fiscais isso é sério isso depõe contra um projeto de Estado que não leve em consideração a necessidade da nossa população e é por isso que a gente deve destacar que a política de desenvolvimento imposta pelo governo do Estado está exclusivamente tratando do regramento das concessões de benefícios fiscais isso é demonstrado pelo rol de mensagens que a gente recebeu e está recebendo aqui na Assembleia Legislativa sobre as quais estamos tratando o governo não apresenta qualquer repertório para implementar políticas públicas de desenvolvimento real da política econômica e financeira do Estado é importante dizer que o aumento da alíquota de ICMS concedido no final de 2023 expõe uma contradição importante aumenta o imposto para aumentar a concessão de benefícios fiscais para 2024 a renúncia de receita ultrapassa 20 bilhões a bancada do pessoal foi contra ao aumento da alíquota pois sabíamos que isso iria aumentar os benefícios fiscais somos um Estado que tem a maior alíquota de ICMS logo para uma tentativa de amenizar isso ao aumento dos benefícios fiscais isso é uma contradição essa fórmula nunca deu certo e se perpetua há décadas no Estado do Rio de Janeiro defendeu em si a redução de impostos mas de uma forma ampla pois assim possibilita o aumento da base de arrecadação e consequentemente acarretará em um aumento de receita pública quando comparamos a arrecadação de ICMS do mês de janeiro de 2024 com o mesmo mês do ano passado observamos uma redução na arrecadação em termos reais de pelo menos 2% nesse sentido vamos apresentar uma emenda aditiva que condicione o benefício ao aumento da arrecadação ou seja só haverá benefício se houver aumento da arrecadação do Estado e ponto isso não é algo surreal isso é pautado na realidade de um Estado à beira do abismo orçamentário fiscal e econômico mesmo dentro da legalidade que representa o projeto algo que não acontecia num passado muito recente devemos nos atentar para o aspecto material do incentivo fiscal quais são os benefícios sócio econômicos reais para o Estado do Rio de Janeiro na justificativa desse PL está colocado por exemplo os dados de emprego não são os melhores para um setor que já recebe benefícios fiscais e lá está descrito a despeito dos desafios enfrentados a análise de indicadores revela um cenário preocupante no setor pesqueiro do Rio de Janeiro de acordo com dados da RAIS Relação Anual de Informações Sociais Ministério da Economia observa-se uma queda no número de empregos e estabelecimentos evidenciando uma alta informalidade no setor ou seja fica evidente que não deve ser o único caminho para promover o real desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e nesse sentido senhora presidenta apresentamos uma emenda aditiva com a seguinte redação adiciona-se ao artigo onde couber a seguinte redação a concessão do benefício fiscal fica condicionada a um aumento real da arrecadação de ICMS comparado com o ano anterior e deverá ser demonstrada em relatório específico entregue a comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle da alerta isso é o mínimo que deputados e deputadas podem fazer diante da situação de calamidade financeira e econômica e orçamentária no Estado do Rio de Janeiro e que não vemos da parte do governo qualquer vontade política em aumentar a arrecadação do Estado isso é uma vergonha isso demonstra que o governo não tem projeto político econômico e financeiro no Estado do Rio de Janeiro e que demanda de nós legisladores e legisladoras a capacidade de compreensão da situação de calamidade que o nosso Estado está enfrentando e que pode vir a piorar em especial quando a gente discutiu aqui o regime de recuperação fiscal e que fomos contra porque lá atrás tinha todo um processo de colocar o Rio de Janeiro ajoelhado frente ao governo federal e que se perpetua e que portanto é óbvio que a gente espera do governo uma renegociação da dívida mas é óbvio que a gente espera do governo também um plano estratégico que apresente aumento de arrecadação no Estado do Rio de Janeiro sem isso é só mais um benefício fiscal sem isso não estou aqui falando contra a indústria pesqueira não tem nada a ver com isso que tem a ver real é qual é a política econômica para o Estado do Rio de Janeiro que está na beira do abismo fiscal é dar mais incentivo e benefícios fiscais isso não adianta isso só enterra o Rio de Janeiro no seu processo orçamentário econômico e fiscal muito obrigada senhora presidenta não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei número 393 barra 2024 da autoria do Poder Executivo mensagem número 06 barra 2024 que adere com base no parágrafo oitavo do artigo terceiro da lei complementar número 160 de 7 de agosto de 2017 e na cláusula 13ª do convênio ISMS número 190 de 15 de dezembro de 2017 ao regime diferenciado de tributação para cimentos argamassas e concretos não refratários disposto no artigo 17 da lei número 10.568 de 26 de julho de 2016 do Estado do Espírito Santo pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Economia e Indústria e Comércio de Tributação Controle da Arrecadação Estadual de Fiscalização de Tributos Estaduais e de Orçamento e Finanças de Fiscalização Financeira e Controle para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim Senhora Presidente saudável excelência presidir na sessão e o parecer pela constitucionalidade senhor presidente verificação de votação na CCJ a menos que o deputado Amorim queira botar a emenda aditiva é a sua é igualzinho aquela que o governador vetou que só fez aquele acordo a questão deputado São cinco emendas não a minha na CCJ é uma emenda aditiva caso vá votação é o mesmo teor da emenda perfeito aí a ideia é receber a emenda de vossa excelência no parecer da CCJ acho que facilita então vou pedir que vossa excelência achem os trabalhos da ordem vou retificar o parecer da CCJ pela constitucionalidade com emenda acatando a emenda da lavra do deputado Luz Paulo pela comissão de economia e indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputada Célia Jordão boa tarde senhora presidente acompanho o parecer da CCJ pela comissão de tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização de tributos estaduais deputado Tande Vieira acompanho o parecer da CCJ senhora presidente pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado doutor Serginho deputado Renato Miranda deputado Andrezinho siciliano deputado Vinícius Cosolina senhora presidente acompanho o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 5 emendas e retorna as comissões técnicas senhora presidente pela ordem brevemente sem atrapalhar a condição de trabalho de vossa excelência mas queria me manifestar aqui sobre a operação policial de ontem muito brevemente em primeiro lugar para saudar parabenizar os policiais do batalhão de operações especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro assim como para saudar também os policiais da Polícia Civil creio que nesse momento as polícias tem dado o seu esforço são muitas operações acontecendo a Polícia Civil realizou operações contra o crime organizado no início da semana bem sucedida então um momento em que pese o drama da segurança no Rio de Janeiro que é uma constante é uma realidade do nosso Estado infelizmente são muitos fatores mas há de se reconhecer o esforço das Polícias Civil da Polícia Militar em prol da nossa segurança e ontem culminado com essa ação brilhante realizada pelo Batalhão de Operações Especiais diga-se de passagem também o parabéns ao governador que não quis criar nenhum holofote em torno do tema deixou o mérito para quem deveria ser que são os policiais então fica aqui o meu reconhecimento parabéns também ao governador Cláudio Castro a toda a polícia tenho certeza que muitos deputados aqui vão querer se somar a essa moção que farei em homenagem aos policiais e aos comandos das polícias por essa intervenção ontem necessária lembrando aquilo que todos nós que fazemos a segurança pública aqui temos dito o marginal que lá estava já tinha tido as suas passagens já tinha tido as suas benesses fruto da legislação que eu considero uma legislação muito permissiva com o crime haja vista a questão da tornozeleira das saídinhas e aí está aí o resultado reincidência e colocando em risco a vida de muitos cidadãos do Rio de Janeiro então parabéns às polícias civil e militar do nosso estado obrigado presidente deputada Marta Rocha rapidamente eu até fiz uso da tribuna no expediente inicial para falar exatamente desse fato não posso iniciar qualquer argumento sem apresentar aqui os meus cumprimentos à polícia militar a polícia civil que vai estar realizando todo o trabalho de investigação não posso deixar de citar que lamentavelmente esse o autor desse fato atingiu um jovem um homem jovem um homem negro barbaramente que foi alvejado no coração no baço e no pulmão está aí com a sua saúde e com a sua integridade física em risco não posso deixar de falar também dessa regressão que foi feita somente ontem à noite a regressão à pena perdão ao cumprimento da pena e esse o autor já estava há mais de um ano fazendo uso da tornozela eletrônica e sem o fazê-lo sem ter qualquer medida judicial nesse sentido e assisti ainda há pouco um gesto do governador de ir cumprimentar a equipe responsável pelo término daquele episódio do sequestro do ônibus e é óbvio que essa equipe tem que ser aplaudida cumprimentada receber emoção de aplausos receber medagas o reconhecimento mas senhor governador o melhor reconhecimento que só pode fazer as forças policiais é a recomposição salarial já ontem a polícia civil o sindicato da polícia civil fez uma importante reunião que teve que contou com a presença do meu mandato falando das péssimas condições de trabalho então acho que a melhor maneira de reconhecer a importância e a eficiência das forças policiais é fazer a recomposição salarial já que está na terceira terceira etapa e que desde o ano passado não foi cumprida e lamentavelmente uma ação nossa de denunciar o governador no tribunal de contas para que os ativos os inativos e as pensionistas pudessem receber a recomposição salarial a nossa denúncia foi arquivada então recomposição salarial já e viva o FOSPERJ e viva os servidores do poder executivo que foram os únicos que não receberam a recomposição salarial muito obrigada anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 4403 traço a barra 2018 de autoria do deputado Atila Nunes que altera a lei número 5.0645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual de conscientização sobre a fibromialgia no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não haver do que queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação redação do vencido assim emendada os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo pela ordem presidente deputado Flávio Serafini presidente queria pedir a vossa excelência e ao nosso secretário da mesa Marquinhos eu conversei ontem com o presidente na semana que vem na terça-feira a gente vai fazer a entrega do prêmio Paul Singer e o prêmio Paul Singer ele precisa ser aprovado em plenário eu já aprovei os que eu vou entregar os que eu vou conceder mas alguns deputados não conseguiram aprovar a tempo então eu estou aqui com pedidos são na verdade cópias de projetos de resolução deputado Yuri deputado Renata Souza deputado Azeidan que fazem parte da frente parlamentar de economia solidária mas não conseguiram ainda que os seus projetos de resolução fossem apreciados então eu conversei com o presidente ver se ele consegue encaixar amanhã numa extraordinária estou aqui em contato com ele mas queria já deixar entregue também com a mesa com o nosso secretário Marquinhos para isso sendo possível se viabilizando colocar na pauta de amanhã anuncio projeto de lei número 1448 traço A par 2023 da autoria dos deputados Brasão Rodrigo Bacelar Márcio Canella Marta Rocha Renato Machado Munir Neto Fred Pacheco Jorge Felipe Neto Índia Armelal e Tiago Rangel que cria diretrizes para a inclusão de pessoas com transtorno de espectro autista TEA em pontos turísticos hotelarias similares bem como selo de certificação de turismo inclusivo no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendada os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 3126 traço A barra 2020 da autoria do deputado Daniel Librelon que dispõe sobre a hemodiálise em trânsito para pacientes com doença renal crônica e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 39 traço A barra 2023 da autoria do deputado doutor Pedro Ricardo que obriga os laboratórios planos de assistência médica e demais estabelecimentos de saúde que realizam exames laboratoriais e ou de imagem acatarem o prazo de validade do pedido médico e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 2118 traço A barra 2023 da autoria dos deputados Muni Neto Júlio Rocha Marta Rocha Lucinha Carlos Mink Verônica Lima Renata Souza Flávio Serafine Hélica Taquimoto Marina do MST Célia Jordão Tia Ju Fred Pacheco André Zinciliano Valdeci da Saúde Tiago Rangel Valceasa Felipinho Raves Wellington José Doutor Deodalto Claudio Caiado Gisele Monteiro Vitor Júnior e Luiz Paulo que altera a lei número 2154 de 5 de setembro de 1993 que dispõe sobre atendimento prioritário a idosos portadores de deficiência e gestantes pelos órgãos de administração direta e indireta do estado do Rio de Janeiro em discussão para discutir deputado Muni Neto o autor boa tarde presidente presidenta boa tarde é um prazer ver você comandando essa casa obrigada sobre esse projeto 2501 é um projeto que já era de grande valia porque atendia as pessoas idosas e também as pessoas com deficiência e agora também incluímos as pessoas com doenças raras então a gente fica muito satisfeito de ter várias pessoas que foram coautores desse projeto porque realmente é um projeto muito relevante que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas com doenças raras então a gente fica contente com o apoio dessa casa nesse projeto tão importante para discutir deputado Flávio Serafini senhora presidente só para finalizar tem várias pessoas que são coautores e estou abrindo novamente para quem quiser a coautoria senhora presidente eu quero parabenizar o deputado Munir Neto pela iniciativa desses projetos que garantem o atendimento prioritário não só para as pessoas idosas com fibromialgia mas também com doenças raras no âmbito do estado do Rio de Janeiro então parabenizo agradeço o deputado por ter aberto a coautoria para mim e diversos outros deputados mas foi uma iniciativa do deputado Munir Neto que preside a comissão dos direitos da pessoa idosa então parabéns pela iniciativa pelo projeto e obrigado por abrir para o conjunto dos parlamentares se somarem nessa luta que vossa excelência trouxe aqui para o parlamento não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 2501 traço A barra 2023 da autoria dos deputados Munir Neto Júlio Roça Marta Rocha Lucinha Carlos Mink Verônica Lima Renata Souza Flávio Serafine Elika Taquimoto Marina do MST Célia Jordão Tia Ju Fred Pacheco Andresin Siciliano Valdeci da Saúde Tiago Rangel Val Seasa Felipinho Raves Wellington José Doutor Deodalto Cláudio Caiares Zéle Monteiro Vitor Júnior Luiz Paulo que concede prioridade de atendimento para pessoas com doenças raras e da outras providências em discussão para discutir deputado Mink Presidenta Elika Taquimoto eu me inscrevi só para falar isso Presidenta Elika Taquimoto uma alegria tão grande vê-la ocupando essa presidência queria também como disse há pouco a deputada Marta Rocha me associar à demanda dos servidores dos funcionários estaduais do executivo são os únicos que não receberam a segunda etapa é um absurdo todos os outros poderes receberam a nossa assessoria teve na manifestação e sei que vocês também queria dizer primeiro agradecer ao deputado Munir Neto que tanto nesse projeto quanto no anterior abriu a coautoria para vários deputados aliás eu chamo o deputado Munir Neto de príncipe do cinema nacional por causa da sua lei que garante esse direito que aliás o presidente Lula sancionou uma lei que reforça essa garantindo espaço ao cinema nacional deputada Érica presidenta da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em exercício tanto esse projeto quanto o projeto anterior que eu sou coautor juntamente com vossa excelência e vários deputados aqui encabeçado pelo deputado Munir Neto autor original garantem prioridade para o atendimento de vários serviços o projeto anterior de pessoas idosas etc e esse doenças raras essa questão da prioridade é interessante porque são tanto num caso quanto no outro categorias da população que merecem um carinho especial todos merecem um olhar de carinho vossa excelência sabe disso porque tem um olhar de carinho com várias categorias da população as mulheres os estudantes os sem terra então nós temos que ter realmente um olhar de carinho um olhar de carinho vejo aqui a deputada Marina do MST que é uma pessoa extremamente cuidadosa então os seus projetos alguns que a gente é coautor de restaurantes populares tem esse olhar de atenção com quem precisa no caso alimentação no caso desses projetos que nós somos coautores um atendimento diferencial não é um privilégio não é um privilégio todos tem direito a um atendimento justo rápido eficiente nós pagamos imposto temos direito a isso agora algumas pessoas não podem esperar muito tempo por uma série de razões então merecem ser atendidas com prioridade prioridade não é privilégio é um reconhecimento de uma necessidade era isso que eu queria falar deputada érica taquimoto presidente em exercício do poder legislativo do rio de janeiro deputado munineto presidenta érica como diz o projeto anterior foi o cumprimento de uma lei aonde nós incluímos pessoas com doenças raras como o nosso amigo deputado carlos mink falou esse projeto agora o 2501 dá prioridade as pessoas com doenças raras para ser atendida com mais rapidez nós temos que lembrar que o rio de janeiro tem em torno de um bilhão de pessoas com doenças raras a cada duas mil pessoas que nasce uma tem doença rara e infelizmente 30% dessas pessoas vem a óbito até os cinco anos de idade por falta de diagnóstico então muitas delas sofrem ao ter que ir para o hospital e se demorar a ser atendida ou ao posto de saúde então por isso esse projeto vai ser também de grande relevância foi debatido também com as pessoas raras por isso que nós colocamos em pauta e tantas pessoas deputados e deputadas aprovaram e são coautores e continuam abertos com autoria para esse projeto muito obrigado presidente não havendo mais quem queira discutir para discutir deputada Marina discutir pela ordem muito rápido presidenta pode deputada claro primeiro saudar deputada élica taquimoto como presidenta da nossa sessão é muito importante isso dizer que a senhora fica muito bem aí nessa posição obrigada e parabenizar o deputado Munir Neto e também agradecer pela coautoria dizer que é muito importante esse projeto para uma parcela muito importante aqui da nossa sociedade e pela ordem deputada presidenta muito rápido queria aproveitar aqui para saudar o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que hoje pela manhã fizeram um ato no palácio aqui do governo do estado do palácio Guanabara e dizer presidenta são trabalhadores de diversas categorias de trabalhos de serviços importantíssimos para a nossa sociedade como educação saúde e segurança pública e estão lá por uma pauta muito importante que poderia ser para aumento de salário mas nem é para isso é para recomposição salarial então como a deputada Marta Rocha estava se referindo aqui nós estamos vivendo uma série de categorias de trabalho que estão com esse problema aqui e é isso olhando para o estado foi tema de debate do início aqui da nossa sessão pelos vários colegas estamos passando por momentos muito difíceis na área da economia com o tema da recuperação do regime fiscal mas é importante eu queria colocar aqui que a Assembleia Legislativa do estado se coloque à disposição se coloque a serviço no sentido de garantir que tanto a casa a nossa presidência possa receber a representação destes trabalhadores assim como solicitar para que o governo do estado a casa civil e o próprio governador dê uma atenção necessária a essas categorias de trabalhadores garantindo aí a reposição salarial já obrigada pela ordem presidente deputado Flávio Serafini presidenta eu quero também cobrar do governador que cumpra o compromisso firmado com essa casa em 2021 firmado com os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro quando a gente aprovou uma lei que definiu um calendário de recomposição de perdas para o estado do Rio de Janeiro o governo do estado já acumula cerca de 12% de dívida com os servidores do executivo a gente sabe que o Rio de Janeiro enfrenta um momento econômico delicado a gente tem sido solidário tem debatido todos os temas tem buscado o enfrentamento somos solidários inclusive a luta pela revisão da taxa de juros que o estado do Rio de Janeiro e todos os estados da federação são submetidos desde a década de 90 na correção das suas dívidas somos solidários na luta pela revisão do regime de recuperação fiscal que Cláudio Castro assinou a sua última versão com o governo de Jair Bolsonaro e agora a gente está solidário cobrando do governo Lula que reveja esse acordo que é um acordo perverso com o estado do Rio de Janeiro e com os servidores públicos do nosso estado mas com toda a população porque sufoca os serviços públicos mas não dá para o governo aumentar o processo de empobrecimento a que os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro estão sendo submetidos pegando os últimos 10 anos são mais de 50% de perdas pegando os últimos dois anos esse acordo não cumprido nós estamos falando de cerca de 12% então hoje os servidores tiveram uma mobilização em frente ao palácio e a gente traz aqui para o plenário da Alerte essa cobrança governador pague os servidores chame os servidores para conversar para negociar a bancada da oposição como um todo tem se colocado sempre solícita para tentar ajudar a enfrentar os problemas econômicos do estado mas não dá para o governo cada dia encaminhar para essa casa dois três projetos de isenção fiscal e os servidores receberem o calote pague os servidores a gente está nessa cobrança e está junto para que o estado do Rio de Janeiro não continue empobrecendo seus servidores e sucateando seus serviços públicos pela ordem presidente pela ordem deputada Renata Souza senhora presidente presidenta vim me somar aos nossos companheiros aqui que em coro fazem uma defesa intransigente dos servidores e das servidoras públicas em especial garantindo que a recomposição salarial ocorra imediatamente o que o governo do estado faz é na verdade aquilo que tem sempre feito não só com os servidores públicos mas com a população do estado do Rio de Janeiro é uma tremenda covardia não negociar não chegar e entrar numa mesa de negociação que possa ouvir os servidores e servidores que estão não só no processo de empobrecimento que o Flávio Serafino nos trouxe mas também numa situação extremamente dramática sobre os seus benefícios afinal de contas era o que já estava planejado e organizado toda vez que a gente fala do regime de recuperação fiscal a gente sabe em quem bateu forte toda essa essa estratagema que o governador organizou para não cumprir com os seus combinados com os seus prometidos então não adianta vir no ano de campanha prometer mundos e fundos para os servidores e para as servidoras públicas e no momento de apresentar recomposição salarial foge do debate inclusive foge de uma mesa de negociação que possa ter o FOSPERG como prioridade na representação dos servidores e das servidoras então a gente está aqui para somar força com aqueles e aquelas que hoje estão completamente desenganados pelo Estado que estão completamente violentados pelo Estado do Rio de Janeiro em especial pelo governador que promete mas não cumpre nada e é óbvio quando votamos aqui o dia inteiro isenções fiscais garantindo que a gente não tenha qualquer possibilidade de um plano apresentado para o povo dele de recuperação orçamentária econômica e fiscal no Rio de Janeiro então a gente está abrindo mão de receber e de arrecadar recursos para a gente sair desse abismo econômico e financeiro no Estado do Rio de Janeiro mas sobre quem pesa mais a a desestruturação que o governo está fazendo com próprios funcionários do Estado então é importante que a gente possa estar aqui Marina com a blusa da recomposição salarial já nós estamos apoiando com certeza o Fosperde como sempre apoiamos e não vamos abrir mão de reivindicar o direito daqueles e daquelas que fazem a máquina do Estado funcionar que são funcionários de carreira que se dedicaram a isso e que hoje o governador com tamanha covardia vira as costas para os servidores e para os servidores muito obrigada presidenta obrigada deputada obrigada presidenta é até importante dizer que vossa excelência é presidindo essa sessão que tem como um dos temas a questão da recomposição salarial visto que vossa excelência é servidora pública também hoje estivemos no ato dos servidores do Fosperde que é um fórum de servidores públicos estaduais que aglotina mais de 50 entidades relacionadas entidades sindicais e associativas dos trabalhadores servidores públicos do Estado os trabalhadores estão reivindicando os nossos servidores estaduais da qual eu também faço parte porque sou servidor da educação sou professor da Secretaria Estadual de Educação concursado aliás tive a minha vida toda como funcionário administrativo e na sequência como professor está reivindicando a segunda e a terceira parcela da recomposição salarial o governador que nós podemos aqui usar inclusive o adjetivo deputados e deputadas chamá-lo de caloteiro porque ele não paga a segunda parcela e teve recursos para isso teve condições de fazer esse pagamento também precisa respeitar a lei 12.585 que trata dos royalties do petróleo relacionados a bacia de campos que deveria ser utilizado para ser investido na área de educação mas também nas outras áreas do serviço público quero dizer que o governador ele não respeita e na LOA na última LOA que nós aqui votamos ele também não vetou os 6,5 relacionados aos aumentos dos servidores públicos por outro lado nós temos o governador a todo momento eu já estou aqui há um ano estou nesse primeiro ano apresentando isenções fiscais para setores levando a setores que nem sempre são tão importantes para dinamizar a economia do Rio de Janeiro em ordem a estimativa de perda de receita está na casa de 22 bilhões para o ano de 2024 se comparado ao ano de 2023 e nós temos um último argumento senhora presidente para dizer que o governador ele é irresponsável inclusive o debate do regime de recuperação fiscal que ele argumenta e que ele foi um grande defensor e que agora pede o direito a revisão uma renegociação melhor dizendo mostra que faliu enquanto isso o governador teve o recurso da CEDAI teve um conjunto de verbas que poderiam ser utilizadas para sanear as contas do estado e para garantir um equilíbrio que não fosse apenas um equilíbrio fiscal mas um equilíbrio social e de responsabilidade com aquele que faz o serviço na ponta que é o servidor público porque quando você não valoriza o serviço o servidor público você não está valorizando o serviço público essa visão liberal tecnicista de que é possível ter um serviço público de qualidade sem valorização do servidor do trabalhador que faz o serviço é uma visão arcaica é uma visão que não respeita aquele que faz a roda girar por isso nosso apoio é integral é integral os servidores do nosso estado é integral e exigimos desde já que o governador pague a recomposição que pague a segunda e a terceira parcela da recomposição salarial fundamental por isso nós apoiamos estaremos participando de todas as atividades participamos ontem de uma reunião com a direção do FOSPERT participamos hoje do ato estaremos em todos os espaços da luta que é fundamental governador pague a recomposição e os salários e a segunda parcela dos servidores do estado do Rio de Janeiro deputado Yuri de forma breve presidenta muito obrigado queria também deixar aqui o meu total e restrito apoio aos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro não existe serviço público de qualidade sem o funcionalismo público valorizado é um absurdo nós estarmos a 380 dias é isso mais do que um ano com o governador devendo os 6,2% referente a segunda parcela do acordo que ele mesmo topou agora a gente já entra num ano num outro ciclo ao qual a terceira parcela também é devida e hoje os servidores tem uma defasagem salarial de mais de 12% pra você trabalhador trabalhadora do Rio que está nos assistindo eu não estou falando de aumento eu estou falando de defasagem salarial eu estou falando que o estado do Rio de Janeiro deve pra essas pessoas vira e mexe a gente faz um debate aqui deputada Dani Monteiro sobre os grandes devedores do estado aquelas grandes empresas grandes conglomerados que devem imposto ao estado do Rio de Janeiro pra esses o governador tem tapado os olhos agora o que ele deve pros servidores que poderia ser arrecadado sim com o que está lá largado na dívida ativa ele simplesmente não fala nada mesmo sabendo que é lei aprovada por essa assembleia mesmo sabendo da movimentação do fórum permanente dos servidores públicos mesmo sabendo da legalidade a gente conversava aqui agora os servidores do legislativo tem tido reajuste os servidores do judiciário tem tido reajuste e os servidores do executivo que estão lá na ponta atendendo a população então é inadmissível a gente precisa bater o pé a gente precisa estar junto da mobilização dos trabalhadores e o governador precisa ter responsabilidade com o funcionalismo público contem conosco não vamos desistir de vocês e dos seus direitos muito obrigado pela ordem muito brevemente senhora presidenta aqui também para fazer coro com os meus camaradas parlamentares e dizer que há muito a oposição vem debatendo aqui o quanto que é necessário pensar o orçamento do estado porque quem está na ponta é o servidor que vai ser mais diretamente afetado então a gente tem votado aqui por exemplo diversas isenções fiscais sem um plano de fato a gente prevê que vai ter um aumento orçamentário pelo aumento do ICMS ano passado porém a gente já começa a dar isenções mesmo que elas venham aqui para casa com o seu impacto não está dado um plano pleno e como o meu camarada aqui também falou deputado Yuri a gente fala de lista de devedores do estado de mais de 100 bilhões quando votamos aqui também ontem a mudança do conselho gestor do grande fundo soberano a gente fala também de um fundo que está cada vez mais desinvestidos para pensar os investimentos do estado então me somo faço coro aqui junto aos diversos sindicatos e categorias vinculadas ao FOSPED para dizer Cláudio Castro sem calote pague a recomposição salarial a gente já fala de um salário defasado em quase uma década e finalmente um acordo reduzido foi feito aqui celebrado a partir da força e da luta dos deputados dessa casa e hoje o governador não cumpre esse acordo a segunda parcela está atrasada e não foi paga então repetirei Cláudio Castro sem calote pague o servidor não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão projeto de lei número 3715 barra 2017 de autoria do deputado Atila Nunes que altera a lei número 5.0645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do hemofílico em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo presidente pela ordem por gentileza pela ordem deputado pode falar presidente é uma questão aqui muito séria que eu quero falar não vou tomar muito tempo desse microfone mas eu não quero me tornar nem chato nem repetitivo já estive aqui algumas vezes para falar com relação à necessária ajuda que o poder judiciário precisa dar para a segurança pública no estado do Rio de Janeiro eu respeito as instituições eu acredito na justiça eu acho que decisão judicial é para se cumprir mas ontem nós tivemos mais um caso de desleixo sim da parte da justiça no estado do Rio de Janeiro com relação ao caso do do meliante que sequestrou o ônibus nós temos aqui o MP pediu quatro vezes a revogação da progressão do regime de pena do sequestrador o sequestrador do ônibus ele violou o uso da tornozeleira cinco vezes a SEAP informou cinco vezes a justiça o meliante entrou no sistema prisional em 2019 foi condenado por roubo 157 que para mim é o pior crime que existe porque o 157 ou ele vai te roubar ou ele vai te matar ele entrou em 2019 quando foi 2020 ele entrou em 2019 teve uma sentença de nove anos e quatro meses quando foi 2020 ele ganhou a progressão de pena quer dizer impossível que três anos quando ele ganhou a progressão de pena ele foi para o extramuro saiu no primeiro dia nunca mais voltou nunca mais voltou quer dizer é impossível que depois de uma barbárie como essa que ele cometeu um ano depois ele esteja curado não é possível e aí ontem acontece aquilo que nós vimos aí show de horror né traumatizando assim não só aquelas pessoas que estavam envolvidas naquele sequestro mas toda uma sociedade porque passa na televisão notícia ruim é o que vende a imprensa gosta de vender o que é ruim porque de certa forma o que a população compra da imprensa também é coisa ruim e quer dizer então peço aqui encarecidamente mais uma vez ajuda do tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro para que ajude a segurança pública desse estado pelo amor de Deus quer dizer ora logo quando aconteceu o fato que reconheceram quem era o meliante aí a justiça foi e emitiu um mandato de prisão de novo para o cara isso não existe isso não existe a população carente do estado do Rio de Janeiro está padecendo com relação a segurança pública e mais uma vez eu venho até esse microfone eu posso me tornar chato e repetitivo agora o judiciário precisa ajudar na segurança pública do estado do Rio de Janeiro muito obrigado senhora presidente anuncio projeto de lei número 4438 barra 2021 de autoria da deputada Tia Ju que altera o anexo da lei número 5645 de 6 de janeiro 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual de prevenção contra incêndio e pânico em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai o autógrafo anuncio em primeira discussão deputado obrigado presidente presidente chegaram diversas denúncias está desligado aqui chegaram diversas denúncias presidente em meu gabinete no gabinete do deputado Alan Lopes e nós tivemos inloco fiscalizando o hospital estadual doutor Ricardo Cruz mas na verdade nós fomos fiscalizar essa onda de contratos fraudulentos da fundação estadual de saúde milhões e milhões e milhões em dispensa de licitação nos últimos quatro meses deputado Alan Lopes foram mais de 800 milhões de reais em dispensa de licitação e pasmem no primeiro hospital que nós fomos fiscalizar um contrato nós encontramos uma empresa que cujo seu KINAI não lhe oferta a condição de locar equipamentos hospitalares e essa empresa está locando equipamentos hospitalares para o estado através de dispensa de licitação e o que causou mais estranheza ainda presidente foi que o que reza nesse contrato é que a empresa que loca equipamentos para o estado ela tem que manter fazer a manutenção desses aparelhos deputados e eles fizeram mais uma dispensa de licitação com a mesma empresa para manutenção mais 900 mil reais um verdadeiro escárnio que fazem com dinheiro público lesando o erário e trazendo dano para a população de bem que sofre na ponta por falta de atendimento decente no estado do Rio de Janeiro na saúde a saúde do Rio de Janeiro está combalida falida são tentáculos de uma pessoa que mandou muitos anos à frente dessa pasta deixar os seus discípulos hoje à frente dessa pasta e estão afundando o estado do Rio de Janeiro e seus corpos públicos então nós estamos logo fiscalizando vamos continuar as fiscalizações doa quem doer esse é o papel que eu desempenho como parlamentar desde o primeiro dia de mandato e não vem que nem me intimidar ameaçar mandar recadir que nós vamos continuar as fiscalizações presidente eu estou falando em mais de 800 milhões de reais em dispensa de licitação em 4 meses da fundação de saúde é uma verdadeira torneira da corrupção na secretaria estadual de saúde e na fundação municipal de saúde o senhor me permite uma parte só para contextualizar que essa empresa é mais uma dessas empresas laranjas que existem na saúde do estado do governo do estado do Rio de Janeiro é bom que se diga porque aqui como disse o deputado Paul Bell a gente não tem compromisso com o erro quem está errado tem que consertar essa empresa ela não tem sede a sede é no endereço do contador da empresa a empresa ganha milhões por dispensa de licitação tem a obrigação de fazer a manutenção dos equipamentos e ela ganha dois contratos agora não é só essa empresa que tem esse problema deputado existem outras empresas aliás é uma enxurrada de empresas que estão ganhando milhões por dispensa de licitação eu vou citar um caso emblemático um cidadão que tem duas nomeações no estado montou uma empresa para servir os seus padrinhos e esse camarada ganhou um contrato de 60 milhões de reais aí curiosamente em um único dia o cidadão ganhou mais três aditivos no mesmo dia que totalizam 100 milhões de reais isso é o que a gente está vivenciando esses crimes tem que ser investigados isso não pode passar em branco é uma pena o deputado Rodrigo Bacelar não está aqui porque se ele estivesse aqui eu ia dizer para ele é hora de abrir uma CPI da saúde no estado do Rio de Janeiro a não ser que as pessoas estejam comprometidas com o erro eu duvido que tenha parlamentar nessa casa que vá contra a CPI da saúde diante desses fatos que nós estamos falando nós estamos falando de quase um bilhão de reais por dispensa de licitação que brincadeira é essa com a vida dos outros o estado quebrado em recuperação fiscal para tudo que acontece no estado a desculpa é o que não podemos fazer porque o estado está em recuperação fiscal e aí você tem a fundação fazendo quase um bi por dispensa de licitação e a gente vai achar isso normal o dia o dia que eu achar normal essas coisas acontecerem deputado eu vou pegar o meu boné e vou embora porque o que me faz estar aqui o que me trouxe aqui é exatamente uma letargia que acontecia nesse estado eu não estou aqui a serviço de ninguém estou aqui a serviço do povo e quem doa quem doer quem tiver no meio da sacanagem vai responder não adianta mandar recado dizer que é de gente grande tem gente não sei aonde no poder tal no poder ABC dane-se quem tiver envolvido vai responder e se o presidente também não abrir uma CPI não tem problema porque o que a gente tem já é suficiente para apontar os crimes absurdos inadmissíveis que estão acontecendo no estado do Rio de Janeiro não tenho compromisso com o erro defendo o que eu defendo todo mundo sabe das minhas convicções agora se tiver errado pode ser do lado A do lado B que vai apanhar quem tiver errado tem que se consertar porque eu não sou vagabundo eu não sou mau caráter eu não tenho esquema em lugar nenhum meu trabalho é fazer o que é o certo e eu tenho certeza que os deputados dessa casa que são pessoas honradas de caráter ninguém vai ficar contra essa iniciativa nossa deputado muito obrigado presidente presidente para concluir deputado Alain já passou da hora de termos uma CPI da saúde essa casa tem a obrigação de o quanto antes fazer isso valer e para salientar presidente as nossas denúncias o próprio diretor do hospital afirmou que lá não existe centro cirúrgico deputado Alain não existe centro cirúrgico no hospital em Nova Iguaçu no hospital estadual o ERC e aí presidente consta no arquivo patrimonial material cirúrgico aparelho cirúrgico para robustar da robustez ao contrato de manutenção ora se não existe centro cirúrgico porque existe no arquivo patrimonial aparelho para cirurgia é onde nós pegamos o pulo do gato da propina da ladroagem existe isso lá no arquivo patrimonial mesmo não existir no centro cirúrgico é para dar robustez para dar volume ao contrato de manutenção deputado um verdadeiro escárnio que está acontecendo na saúde do Rio de Janeiro CPI já da saúde no estado do Rio de Janeiro deputada presidenta é rápido serei rápido não tão enfático quanto os colegas que me antecederam mais uma vez tendo o prazer de lhe chamar de deputada Élica Taquemoto presidente do poder legislativo por agora eu queria me referir aos deputados que usaram da tribuna eu já falei uma vez sobre vossas excelências que querem acabar com a oposição como é que a gente pode fazer oposição se os deputados da base governista dia sim e dia também pedem a cabeça da secretária de administração penitenciária da saúde algumas vezes da polícia de tudo que é lado eu pergunto deputada Élica Taquemoto vossa excelência que é uma deputada da oposição mas completamente consciente tranquila ponderada todos reconhecem é muito difícil nós da oposição usarmos na crítica ao governo metade dos adjetivos que os nossos colegas da base governista sobretudo do PL usam para qualificar esse governo nós tivemos aqui nessa tribuna hoje eu deputado Flávio Serafine deputada Dani Monteiro deputada Marta Rocha falando da manifestação dos servidores exigindo que o acordo seja cumprido deputado professor José Mário aqui deputado Yuri também foram na mesma linha então nós cobramos sim do governo agora não usamos metade dos adjetivos e das e da da forma de referir da agressividade que os nossos colegas então eu volto a falar o que eu já falei outra vez querem acabar com a oposição querem usurpar o nosso direito de fazer uma oposição fundamentada e séria que não chega aos pés da do ênfase do ênfase e eu diria até da agressividade desses colegas independente de poderem ter razão eu já disse que com base não importa quem proponha se tem fundamento eu assino eu assino a CPI o que eu só acho é o seguinte temos que garantir o espaço da oposição de fazer oposição essa turma quer estar no governo e na oposição ao mesmo tempo então qual é o espaço que sobra para a gente Miki espaço tem para todo mundo basta sair do gabinete e as ruas fiscalizar Miki tem espaço para todo mundo eu sou deputado independente se está certo nós estamos do lado mas se está errado nós vamos cobrar eu fui eleito para isso para fiscalizar cobrar e denunciar o artigo 53 da constituição me garante isso e o 49 da constituição estadual fiscalizar isso me garante me faculta a fiscalização agora não estamos tirando espaço da oposição nós estamos exercendo a principal função parlamentar presidente que é a fiscalização se você quiser fiscalizar eu te acompanho eu te convido a fiscalizar comigo agora posso ter um tom né mais eloquente aqui na hora de me expressar porque não dá para comungar com esse tipo de sacanagem ainda mais quando vem da saúde deputado Miki sabe por que quem rouba dinheiro da saúde está roubando vidas apresenta deputado professor Josemar primeiro eu quero entrar no debate que os colegas anteriores manifestaram e em nome da bancada do pessoal nós estamos colocando que estaremos assinando uma CPI na mesma direção agora queremos também salientar que a CPI ela não pode servir apenas para uma questão pontual essa CPI tem que mostrar aquilo que tem no seu na sua totalidade que é esse governo o que esse governo representa hoje quando nós aqui falamos do ato dos servidores públicos que nós falamos que o governador se esconde por trás do regime de recuperação fiscal nós estamos dizendo que a precarização do serviço seja ele de saúde seja ele de educação seja ele de segurança pública está diretamente relacionada com o atual governador e dizemos para os colegas que é importante sim a CPI mas que essa CPI vá até o final para apontar que a irresponsabilidade seja ela fiscal e social do governo de Cláudio Castro então eu queria que em nome da bancada do pessoal conversamos aqui com os nossos pares nós estaremos assinando a CPI mas a CPI ela não pode ser um instrumento de negociação por dentro do próprio governo e da base do próprio governo queremos que essa CPI vá até o final até o final investigue todos os contratos todas as situações relacionadas à saúde e não sirva apenas para uma recomposição dentro da base do próprio governo daqueles que por hora estão insatisfeitos Deputado Flávio Serafini Deputada Élica desde que a gente está aqui nessa casa a bancada do pessoal ela tem tido uma posição muito firme tem pedido de CPI tem fundamento a gente apoia a gente não está aqui para apoiar disputa de cargo dentro do governo um puxa para cá o outro puxa para lá querem derrubar um secretário porque querem o espaço isso a gente não apoia agora trouxe denúncia fundamentada colocou pedido de CPI a gente vai estar junto para investigar e levar até o final então os deputados trouxeram aqui oralmente denúncias graves de contratos envolvendo a Secretaria de Saúde coloca no papel para a gente ver o fundamento e a bancada do pessoal a oposição como um todo aqui na casa tem tido sempre essa postura tem fundamento assina e apoia que a gente quer que o dinheiro público seja usado para fortalecer os serviços públicos hoje mesmo a gente pautou aqui a questão da calote do calote que o governador está dando nos servidores e não está pagando a gente quer que o dinheiro público seja destinado para isso na saúde mesmo a gente tem uma ausência de investimentos em várias unidades hospitalares faltando profissionais faltando equipamentos o governo até hoje não integralizou a aplicação do PCCS da saúde então se tem esquema a gente tem que enfrentar mas repito a gente não vai ficar fazendo parte de jogo aqui mesmo nessa casa a gente já viu denúncias frágeis frágeis denunciaram a execução de uma obra não sei o que quando foi ver a obra era em outro imóvel esse tipo de coisa obviamente a gente não vai entrar porque a gente faz uma oposição que quer fazer com que o Estado cresça agora tem fundamento tem a nossa assinatura para levar a investigação até o final doa quem doer presidente só esclarecer o deputado Flávio Serafini embora não tenha me citado e tenho certeza que ele conhece muito bem o meu trabalho eu cheguei aqui nesse primeiro ano então não sei se os deputados dos quais ele conviveu em outras épocas tem o costume de fazer esse tipo de jogo mas eu não tenho e vou dizer por que nós abrimos uma CPI que investigou a máfia do reboque nós trouxemos aqui o Detro nós trouxemos aqui as empresas nós suspendemos o contrato que o Detro tinha para mostrar que nós não temos compromisso porque o Detro é do governo do Estado então onde há problemas de irregularidades isso é a questão de caráter agora se tem gente sem caráter que usa isso para negociar espaço para fazer negociatas que a gente sabe que são casos espuros isso aí são com os deputados que ele conhece não estou falando que ele me citou mas estou dizendo que aqui não tem nenhum parlamentar brincando e não tem ninguém sem caráter para ficar fazendo jogo então é bem importante deixar isso claro e o deputado tem razão quando diz que há às vezes elementos muito frágeis que embasam determinadas CPIs é uma realidade concordo com isso mas o que a gente está falando aqui é de algo muito grave que tem um embasamento muito forte muito forte infelizmente não depende exclusivamente de nós nós trazemos os fatos nós fiscalizamos e apresentamos mas infelizmente a decisão não é nossa agora se abrir pode ter certeza aqui não tem compromisso com erro nem com negociatas aqui a gente vai fazer o que é o certo e convido inclusive qualquer um deputado que queira dessa casa ser o relator tem que ter peito para ser o relator e dar a canetada que precisa dar porque elementos para investigar a gente vai investigar e doa quem doer quem tiver enrolado no negócio vai entrar também não adianta ligar nem pedir que é amigo de A B ou C está errado vai ter que pagar senhora presidente deputado pela ordem e parabenizar os trabalhos dos deputados Alain Lopes e Felipe Pobel Felipe Pobel é um deputado que ficou reconhecido pelo trabalho que fez de investigações na saúde desde o primeiro momento do mandato aqui e ouviu do próprio governador parabenizar o trabalho porque muitas vezes o gestor chefe do poder executivo não sabe na ponta o que e o papel do parlamentar é esse o que está acontecendo e tenho convicção que como fez em todas as vezes inclusive na máfia do reboque o governador vai olhar com bons olhos qualquer gesto do parlamento que vise melhorar o seu governo e denunciar maus feitos agora senhora presidente eu venho aqui para fazer apenas uma mais uma vez trazer à tona um tema que foi um tema de convergência na semana passada foi a questão referente ao concurso do tribunal de justiça há uma lei em vigência no estado do Rio de Janeiro que suspende a validade dos concursos inclusive o próprio tribunal de justiça já utilizou em outro momento essa legislação é um concurso que está em vias de terminar nesse mês ainda e houve aqui uma comoção de todos os deputados da esquerda da direita de todas as vertentes ideológicas vossa excelência também se manifestou a respeito no sentido de que a gente faça um esforço concentrado do parlamento de interlocução o nosso presidente Rodrigo Bacelar mantém uma boa interlocução com os poderes sobretudo com no caso o poder judiciário que a gente possa dialogar com o poder judiciário faço aqui o apelo à presidência de vossa excelência que traga a pauta eu sei que a gente está em comemoração numa semana alusiva ao direito das mulheres mas que possa incluir tão logo imediatamente a pauta um PL conversei com o presidente com o procurador doutor Robson com o Marquinhos com a mesa diretora da casa no sentido da gente incluir na pauta é um PL que torna o texto dessa lei que suspende a validade do concurso mais cristalino ainda porque se a gente fizer isso qual é a lei? 2.613 de 20 então se a gente fizer essa pequena alteração no caput do artigo 1º da lei a gente dá maior vigor eu tenho certeza que haverá um grande consenso aqui para que não tenha emendas é uma lei simples que a gente possa votar depois ainda nesse mês que possa virar lei efetivamente e a gente possa efetivamente contribuir juridicamente para esse deslinde da questão em que pese todo o esforço nosso estou protocolando mais uma indicação legislativa ao poder judiciário aberto aos colegas que queiram assinar para que a gente possa enveredar todos os esforços e respeito a um concurso difícil de pessoas que se dedicaram que é o concurso do Tribunal de Justiça então fica aqui mais uma vez a fala e pedir a vossa excelência que possa incluir com a mesa de diligenciar junto a mesa para incluir em pauta obrigado obrigado presidente obrigado Marquinho obrigado doutor Robson ao nosso presidente Bacelar anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 1111 barra 2019 da autoria do deputado Marcio Canella que institui a política de direitos humanos e assistência social aos filhos de pessoas privadas de liberdade ou submetidos a medidas socioeducativas de internação no estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de assuntos da criança do adolescente do idoso favorável de segurança pública e assuntos de polícia favorável de saúde favorável de educação favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Jorge Felipe Neto Rosane Félix Renato Zaca Marta Rocha Alain Lopes e Arthur Monteiro em discussão eu queria pedir parecer para a comissão de direitos humanos que novamente é um projeto que direitos humanos está na emenda é para pessoas egressas filhos de pessoas egressas socioeducativo então acho que é bem matéria da comissão de direitos humanos eu gostaria de dar parecer a presidência defere pedir de vossa excelência para emitir parecer pela comissão eu parecer favorável Obrigada deputada com os pareceres remitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 446 barra 2019 da autoria do deputado Rosenberg Reis que institui a delegacia especializada na investigação de mortes de agentes de segurança pública no estado do Rio de Janeiro parecer das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de segurança pública e assuntos de polícia favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça relatores deputado Rodrigo Morim Márcio Galberto e Andrezinho Siciliano em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação com as emendas da CCJ os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei número 2849 barra 2020 da autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre uso e distribuição obrigatória de sapatilhas hospitalares descartáveis hospitais clínicas laboratórios médicos empresas públicas e particulares órgãos públicos escolas públicas e particulares universidades públicas e particulares estabelecimentos comerciais e da outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de saúde favorável com emendas de trabalho legislação social e seguridade social favorável de economia indústria e comércio favorável com emendas com voto em separado favorável do deputado Daniel Librelon relator original e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado Rosenberg Reis doutor Deudalto enfermeira Rejane Célia Jordão a relatora do vencido e Andrezinho Siciliano em discussão não havendo quem queira encerrada a discussão em votação as emendas da saúde os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação as emendas da comissão da economia os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai redação do vencido para a segunda discussão anuncie projeto de lei número 2231 barra 2023 de autoria do deputado Márcio Galberto que altera a lei 5.0645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual de São Miguel Arcanjo aparecer da comissão de constituição e justiça pela juridicidade relator deputado Fred Pacheco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira retorna em segunda anuncie discussão única indicação legislativa número 434 barra 2021 da autoria do deputado Jorge Felipe Neto que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro envie de mensagem dos pontos sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na área denominada Itinga no bairro Bracui no município de Angra dos Reis parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Alexandre aqui no bloco em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final primeiro orador inscrito deputado Luiz Paulo Luiz Paulo não se encontra deputado professor Josemar Obrigado senhora presidenta o que me traz aqui são alguns assuntos o primeiro eu já abordei uma parte dele na possibilidade durante a sessão que é sobre a recomposição salarial hoje nós tivemos o ato do Fosperj que é o ato foi um ato do Fórum de Servidores Públicos que reúne diversas associações associações com caráter sindical e de organização dos trabalhadores e servidores do Estado do Rio de Janeiro os trabalhadores reivindicam a segunda e a terceira parcela que não foi paga pelo governador governador ex que podemos dizer que está até aplicando um calote sobre os servidores é importante dizer que o governador deveria respeitar a legislação respeitar o compromisso e colocar a lei que trata do royalties do petróleo como algo importante para o Estado e que já existe inclusive ação nesse sentido para investimento quero dizer que ultimamente também o governador veio pedir um processo de renegociação do regime de recuperação fiscal e esse regime de recuperação fiscal mostrou que ele é falido deputados e deputadas e você que nos acompanha pela TV Alerj e a todos que estão aqui na galeria ele é falido e ele não deu a possibilidade de saneamento fiscal e social ao nosso Estado mas é importante também dizer senhora Presidenta que preside belamente essa sessão que esse mesmo governador deputada Élica Takimoto ele teve os recursos da CEDAI recursos esses que não foram implementados e daqui nessa casa nós já falamos disso hoje teve um conjunto de receitas que foram renunciadas fruto de política de benefício fiscal para o próximo ou melhor para este ano 22 bilhões foram renunciados e comparados ao ano de 2023 enquanto isso o servidor público do nosso Estado tem os piores salários a nível federal tem as piores condições se hoje nós ainda temos educação pública funcionando é porque os servidores lá na ponta fazem o serviço se nós ainda temos a saúde pública funcionando é porque os servidores dos nossos hospitais e todos os servidores da saúde assim atuam se nós ainda temos a segurança pública minimamente funcionando é porque nós temos os trabalhadores da segurança que inclusive foram ao ato também estiveram participando do ato ou seja pensar o serviço público sem pensar o servidor e aquele que faz o trabalho na ponta é uma visão liberal de gestão do Estado e a visão liberal de gestão do Estado caros colegas ela sempre trabalha para a minimização uma lógica de racionalização dos custos com minimização dos serviços públicos ou seja minimiza a oferta achata o trabalhador e por outro lado desqualifica os serviços nós não podemos aceitar que o regime de recuperação fiscal seja argumento para um processo de privatização de escucateamento e de precarização dos serviços públicos nós não podemos aceitar que o regime de recuperação fiscal seja o chicote sobre o ombro dos servidores públicos estaduais nós não podemos aceitar a irresponsabilidade e esse projeto do governador que trata a nossa os nossos serviços e o Estado de Rio de Janeiro de qualquer jeito por isso que quando entramos aqui no debate relacionados inclusive a perspectiva da CPI da saúde apresentada por companheiros que são diferentes do campo ideológico da qual nós temos nós estamos dizendo o seguinte para nós do pessoal e para nossa militância e para todos os parlamentares que aqui estão nós queremos investigação até o final e é nesse sentido que eu quero dizer o seguinte valorizar o servidor é fundamental por isso o nosso apoio a essa luta e falo também na condição do servidor público visto que também sou servidor da rede pública estadual de educação e nós vivemos com salários altamente abandonados e sucateados com a parte a deputada Renata Souza que está aqui próximo ao microfone para falar sigo a parte a deputada Dani Monteiro não senhor excelentíssimo deputado já ia chamar de pastor professor Josemar na verdade o que a gente queria era saber quanto tempo vossa excelência ainda tem de fala no expediente final porque nós estamos com a demanda urgente da bancada do pessoal aqui precisando da sua presença da sua imagem para que a gente possa fazer uma fotografia da bancada muito obrigada obrigado deputada uma honra essa deputada que fala por dois né porque está está com uma bela criança aí no seu ventre que estará aqui brevemente lutando conosco lutando por direitos humanos lutando contra o racismo lutando contra a misoginia e será também militante com a gente por um outro mundo e lutaremos para que o mundo que ele venha a lutar e a construir seja melhor do que esse que nós estamos construindo seja bem-vindo a sua criança e obrigado pela parte termino aqui eu entendi equivocadamente que a companheira estava pedindo a parte que estava próximo ao microfone termino aqui minha fala dizendo que o nosso mandato segue à disposição e se coloca a serviço da luta dos trabalhadores e trabalhadoras e servidores públicos do nosso estado muito obrigado próximo orador escrito deputado Léo Vieira Obrigado Obrigado. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, queridos deputados e deputadas. Meus amigos deputados, eu quero ir a todos que me assistem na TV Alerj. Eu venho nessa tribuna hoje indignado, revoltado, por tudo que vem acontecendo na minha cidade de São João de Meriti. E hoje, mais uma vez, aconteceu algo que nos chocam, como cidadão, como pai. Eu, que tenho dois filhos, moro e vivo na cidade de São João de Meriti, tenho meu filho, o Leozinho, de 26 anos, a minha filha, Alice, de 15 anos, que vivem na cidade, têm uma vida normal na cidade, vai para a escola, o Leozinho vai para o trabalho, frequenta a academia, vai no mercado, vai na padaria. Uma vida normal, como de qualquer cidadão que mora na cidade de São João de Meriti. E agora, no início da tarde, eu me deparo com vídeos e informações nas minhas redes sociais, no WhatsApp, de um confronto armado entre bandidos e criminosos. Infelizmente, tiros acertaram duas crianças, pegaram de raspão e, graças a Deus, com essas crianças, nada corre... com essas crianças não correm risco de vida. Mas uma menina que completaria, que completa hoje, com 14 anos de idade, Évele Benedito de Oliveira. Olha, gente, 14 anos de idade, essa menina foi atingida com um tiro na cabeça, um no braço e outro na perna e está nesse exato momento na mesa de cirurgia do hospital Adão Pereira Nunes, Saracuruna, para ter um procedimento cirúrgico e, se Deus quiser, e Ele quer, para que ela possa voltar para o seio da sua família. A gente precisa orar para essa criança que está fazendo hoje 14 anos de idade. Mas você percebe que a gente vive numa cidade completamente abandonada de tudo e a gente não consegue, eu como pai, e na maioria das pessoas que vivem na cidade de São João de Meriti, não consegue ter tranquilidade. Quando o filho sai de casa, infelizmente, a gente fica doido para que ele chegue logo em casa porque, na nossa casa, a gente se sente mais seguro. Como está essa família agora? Porque a criança está numa mesa de cirurgia, estado gravíssimo, está desesperada porque a sua filha saiu para a escola, voltando da escola, e, infelizmente, sofre com todo o abandono da cidade, a falta de segurança e que hoje afeta todos nós moradores de São João de Meriti. Olha, essa cidade que vive um completo abandono há muito tempo. E olha o que eu já venho falando, que, segundo as informações, que o que a gente está vivendo na cidade hoje, segundo informações, é fruto de um acordo feito lá atrás, nas eleições municipais, feita pelo prefeito da cidade e o vice-prefeito, um acordo que a cidade vem pagando um preço até hoje em segurança pública. E, lendo mais, a segurança pública está caótica e a menina, coitada, foi transferida, foi levada para o UPA do Íris e, lá, sem atendimento, teve que ser transferida para o Saracuruna em Duque de Caxias, porque, na cidade de São João de Meriti, também não tem hospital, não tem saúde. E, olha, eu tenho certeza, a justiça dos homens, que eu acredito e confio, e sei que, muitas das vezes, ela pode falhar, mas a justiça de Deus não falha. Eles vão pagar um preço por vidas da nossa cidade. Pessoas que foram eleitas para cuidar da vida do povo. O prefeito é médico e o vice é da saúde, e a cidade completamente abandonada em todo sentido. A gente não tem direito a nada em São João de Meriti, não tem direito a sair para uma rua com tranquilidade, passear com a família, não tem direito a comemorar o aniversário de um ente querido, de um familiar. E chega agora, até para poder, depois de uma tragédia dessa, socorrer a menina. Não tem lugar para socorrer em São João de Meriti. É revoltante, é de se indignar com tudo que vem acontecendo em São João de Meriti. Eu sou pai, eu sou cidadão, eu estou revoltado. Ninguém aguenta mais viver numa cidade que a gente não tem absolutamente nada. Não dá. A gente precisa, eu quero falar com o governador, implorar o governador, que eu já pedi o aumento do efetivo, que eu já pedi o segurança presente. Governador, a população de São João de Meriti implora pelo segurança presente, te implora por mais efetivo na cidade, porque a gente não aguenta mais viver numa cidade onde a gente não tem o direito mais de ir e vir. Uma senhora que costumava, na sua vida cotidiana, conversar no final do dia com uma vizinha, com outra, 18, 19 horas, hoje ela não tem mais o direito de conversar com uma vizinha, porque até esse cara está conversando e ser assaltada. A cidade acabou. Mas, governador, o senhor tem responsabilidade e precisa atender os nossos pedidos, que o senhor prometeu cumprir o aumento do efetivo e o segurança presente. Povo de São João de Meriti, a gente está junto nessa luta, a revolta é muito grande, mas vamos aqui orar e interceder pela vida dessa menina, que ela possa voltar com saúde para o seio da sua família. E vamos trabalhar, porque a gente não pode ficar vivendo e aturar mais uma cidade que não nos oferece mais absolutamente nada. Deus abençoe ao povo do estado do Rio de Janeiro, Deus abençoe a minha cidade de São João de Meriti. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Léo Vieira. Fala apaixonada de quem ama sua cidade. Pediria ao senhor para presidir os trabalhos, para que eu possa fazer uso da palavra. Convido o próximo orador esquerdo, deputado Yuri, a assumir a tribuna. Muito obrigado, presidente, meu amigo, grande deputado Léo. Bom, queria também falar do meu município, a cidade de Petrópolis, trazer aqui algumas preocupações que tenho, não só como deputado, como morador da cidade, como pai de dois filhos que crio em Petrópolis, junto da minha companheira, de toda a minha família, dos meus amigos, da minha equipe, essa cidade tão importante, não só na minha vida, como para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Eu estou muito preocupado, porque uma cidade que hoje está esvaziada economicamente, que não tem emprego para a juventude, que não tem oportunidade para os trabalhadores e trabalhadoras. Uma cidade que está entre as mais vulneráveis às tragédias, à emergência climática do Brasil e até mesmo do mundo. Uma cidade que tem os maiores índices de déficit habitacional, de pessoas morando em área de risco. Uma cidade que não anda, porque o transporte público é sucateado, virou um negócio e também tem muito carro na rua e pouco planejamento de trânsito. Isso tudo de uma cidade que é histórica, de uma cidade que é muito verde, de uma cidade que tem um povo acolhedor, mas é uma cidade que não aproveita toda a sua força, porque, infelizmente, tivemos uma sucessão de governos amadores, de governos que não entenderam que a administração pública precisa ser tratada com gestão, com respeito, com escuta a quem mais precisa e, principalmente, com muito trabalho. E aí, eu digo isso porque, nessa semana, oficiei a Prefeitura Municipal de Petrópolis, oficiei a Câmara Municipal de Petrópolis, cobrando explicações sobre o plano diretor. Eu sou professor, sou gestor público, minha especialização é planejamento urbano e gestão de cidades e acho um absurdo uma cidade de médio porte, com quase 280 mil habitantes, a sétima economia do Estado, não ter um plano diretor atualizado. O Estatuto da Cidade, sob a luz da Constituição Federal, diz que municípios como o nosso precisam de 10 em 10 anos dizer quais são as suas diretrizes, quais são os seus objetivos. E é com o plano diretor que a gente estabelece essas prioridades. É com o plano diretor que a gente vai apontar depois, na lei de zoneamento urbano, o que vai ser preservado, o que vai ser área rural, aonde pode se construir, aonde não pode se construir. É com o plano diretor que a gente vai ter um plano municipal de desenvolvimento econômico depois, um plano de habitação de interesse social, um plano de mobilidade urbana decente, que faça com que a cidade ande e não fique parada com as pessoas três, quatro horas dentro de um ônibus sucateado ou duas, três horas dentro de uma fila de carro. Como a gente vai ter uma governança decente e eficiente se o governo não escuta e não planeja? Então nós já estamos no finalzinho, agora de março, com o plano diretor totalmente defasado. E a Prefeitura teve quase que um governo inteiro para poder chamar a sociedade civil, os segmentos, o setor produtivo, comunidades, para discutir e perceber o que é importante para a Petrópolis. A população, claro, não aguenta mais letra fria no papel. Ela quer a ação. Mas sem planejamento, sem estratégia, sem meta, nenhuma ação vai ser eficiente para resolver os problemas da cidade e para colocar a gente na rota do desenvolvimento. É um absurdo com, nesse mês, tendo o encerramento do plano diretor que foi construído ainda em 2014, a Prefeitura nem falar do instrumento mais importante para o planejamento urbano, para o planejamento de futuro da nossa cidade. Por isso, oficiei, por isso estou cobrando, por isso vou intensificar esse tipo de fiscalização, porque muitos dos problemas que a gente enfrenta é porque nós tivemos governos que dizem que são experientes, governos que dizem que têm zelo pela máquina pública, mas não cumprem sequer a lei e os princípios da próxima, da própria administração pública. Olha, o Tribunal de Contas do Estado, nesse mês, apontou, inclusive, que o plano de mobilidade urbana de Petrópolis, que nunca saiu do papel, porque ele tem 192 ações e só uma começou a ser executada, o Tribunal de Contas falou o seguinte, disse que aquele plano não serve mais, que ele precisa ser adequado pela Prefeitura. E olha que o plano custou dinheiro para ser feito. Se contrata consultorias, se gasta energia de servidores e o plano está defasado, porque não dialogou com outros planos. Como a Prefeitura quer apontar um caminho se nem o próprio plano diretor ela está colocando em voga? Então, por isso, a gente fez essa cobrança. Às vezes, para a população pode parecer algo distante, algo que não tem fundamento, mas é justamente isso que fez a gente chegar aonde a gente chegou. Uma cidade turística, bonita, cheia de potência, com histórico operário, com histórico de grandes fábricas, de grande produção, ter se transformado numa cidade, infelizmente, esvaziada e numa cidade que é conhecida por conta de tragédia. Então, a gente fez essa cobrança e espero ter outras novidades em breve. Um segundo assunto também que é muito importante para a região serrana, para Petrópolis e as cidades do entorno, é a BR-040. Esse trecho, hoje, do Rio de Janeiro até a Juiz de Fora, que é administrado pela irresponsável, pela absurda, pela criminosa criminosa, concessionária, com o Serra, que pegou quase 500 milhões do BNDES, dinheiro público de investimento, para fazer a nova subida da Serra e não entregou a nova subida da Serra. E agora está cobrando do governo federal 2 bilhões, enquanto ganha uma tarifa absurda das pessoas que transitam ali pelo pedágio, sem fazer sequer a manutenção da rodovia, sem fazer nenhum investimento e sem atender as famílias que prejudicou com a obra abandonada da própria nova subida da Serra, que virou um túnel pela metade. Um túnel que engoliu casas das famílias do contorno. Um túnel que levou nada a lugar nenhum e que agora ainda tem uma conta de 2 bilhões da CONSER dizendo que tem que receber do governo federal. Enquanto centenas de famílias de 13 comunidades das margens da BR-040 estão sendo ameaçadas de despejo porque a CONSER tem um olho tão grande que que é inclusive a casa de quem já está ali antes mesmo da rodovia existir e muito antes da CONSER assumir a concessão daquela rodovia que foi em 1996. Famílias que estão há 40 anos sendo ameaçadas por essa empresa que é criminosa e toda hora ganha uma decisão judicial favorável. Sabe-se lá a custo de quê? Sabe-se lá a interesse de quê? Porque há 3 anos a CONSER está sentada em cima da concessão por meio de decisões liminares da justiça enquanto o povo paga caro enquanto esse pedágio prejudica a chegada de turistas e visitantes na cidade de Petrópolis na cidade de Areal na cidade de Três Rios prejudica a logística do desenvolvimento que as nossas cidades do interior tanto precisam para gerar emprego e renda. Então tirar a CONSER do nosso caminho é fazer uma oportunidade de desenvolvimento é diminuir o custo de vida de milhares de petropolitanos que descem e sobem a serra como eu todos os dias é garantir mais segurança para essas pessoas para os caminhoneiros que infelizmente toda semana tem dois três que tombam é um absurdo que a gente está vivendo e eu espero de verdade que o governo federal que eu apoio que é o governo do presidente Lula por meio do Ministério do Transporte pressionando a Agência Nacional de Transporte Terrestre cobrando do Tribunal de Contas da União faça o seu trabalho e não permita que a CONSER continue a CONSER já está fazendo vários patrocínios em TV local em matéria impressa de jornal local na internet com patrocinado para poder fingir que faz um bom trabalho a CONSER está ameaçando quem trabalha com ela dizendo que se uma nova empresa assumir com uma nova licitação que é o que a gente defende que é o certo a ser feito eles vão perder emprego mentira dá para fazer uma transição dá para garantir os empregos de quem tem experiência e está ali mas que vai trabalhar para uma empresa que vai cuidar da rua e rodovia e não que vai prejudicar a gente não que vai colocar a gente na rota de acidentes diários então esse trabalho é fundamental porque com esse tipo de entrave no meio do caminho tanto Petrópolis como várias cidades vão ficar sem essa oportunidade de se desenvolver por isso vou retornar em Brasília presidente vou procurar novamente a NTT vou lá no Ministério do Transporte vou buscar o TCU como falei que iria fazer na minha última visita a Brasília para tentar reverter esse absurdo de qualquer ideia que pense que a CONSER pode continuar onde está a CONSER tem que sair é preciso ter uma nova licitação um novo leilão sobre o trecho Rio de Janeiro Juiz de Fora para que a gente possa andar mais seguro pagando mais barato e principalmente ter o desenvolvimento que Petrópolis e as nossas cidades merecem muito obrigado presidente um grande abraço para todo o povo do estado do Rio de Janeiro fiquem com Deus boa tarde deputado Iori não havendo mais orador escrito a presidência encerra a presente sessão e as nossas cidades merecem